O que aconteceu? A lâmpada amarela transformou-se num baita farol vermelho. Direção de venda é, portanto, marca certa de prejuízo. Isto é de doer. Quando a gente constata no mercado que até grandes incorporadoras, muitas vezes, assistem de camarote a própria derrocada, achando linda a coincidência. Que coincidência! No meu edifício, os apartamentos estão sendo vendidos de cima para baixo, um atrás do outro. Que coincidência! Depois vai ver o que sobrou no bolso. Isso é a marca certa do empirismo que reina no mercado. Você acha que, na tabela da esquerda, todas as unidades têm a mesma chance de venda? Enquanto você vai pensando nesta pergunta, eu gostaria só de voltar uma frase sobre essa história de direção de venda. Por que é marca certa de prejuízo? Na verdade, dois prejuízos. que a direção de venda gera para o incorporador é a presença certa de unidades preferenciais que os espertinhos vão descobrir logo de cara e estejam certos disso. E somente depois de vendidas, você chegará à conclusão que poderia ter elevado um pouco o preço delas, mas agora já foi. E se a média estiver correta? É claro que as últimas vão encalhar. Para vendê-las, vai ter que dar desconto. E desconto sai do lucro, segundo o prejuízo. Direção de venda é, portanto, por essas razões que eu expliquei, marca certa de prejuízo. É isso que eu disse que é de doer. Até grandes incorporadores, quando assistem de camarote a própria derrocada, no meu edifício está vendendo de cima para baixo, que coincidência. Depois vai ver o que sobrou no bolso.